Minha roupinha preparada, está tudo nas malas, já passei um peninho, minha mala já está pronta e agora já temos aqui a mala de Bruno também prontinha, a roupa dele está ali pronta, o meu saco aqui e agora amanhã vamos embora. Amanhã de manhã o que é que eu vou fazer? Limpar assim o chãozinho, fazer as camas, deixar tudo limpinho para irmos embora. Então já tenho tudo arrumadinho, bem? Estava aqui, estava ali que tinha ali aquele pano porque estou a tirar tudo das casas de banho, deixar tudo limpinho, bem o doxo tenho que passar um peninho, só vou deixar assim as coisas mais ou menos limpas, organizadas para manter tudo arrumadinho. E agora dá esta sensação de vazio outra vez, não é? Está na hora de ir embora, minha mala linda, tenho aqui a minha casa de banho, já deixei tudo arrumadinho e é isso gente, deixei ali um doxo se precisar ir para o banho porque senão os outros eu estou todos à minha irmã para não me deixar aqui porque depois eles estragam-se e não é necessário. Já limpei aqui também o meu quartinho, ó, já deixei tudo feitinho, o chãozinho limpo e é isso gente, chegou a hora. É muito lindo vir, é muito lindo ficar aqui, mas depois também é um bocadinho triste sair e ir embora. É a vida. Ainda vou passar aqui mais, tenho aqui o sweeper que anda a passar, já limpei aqui a casa de banho do Xavi, deixei tudo arrumadinho e eu gosto sempre de deixar assim tudo mais ou menos organizado para quando eu vier no verão estar tudo limpinho. Ou seja, mais ou menos, o Xavi já fez a minha linha dele, já deixou ali a roupa para a minha, já fechamos tudo, já fechei as portadas para baixo e está quase na hora de partir. Agora vou fazer, vamos comer alguma coisa e quando vier vou limpar o andar de banho e é hora de partir, é hora de ir para casa. Gente, esta é a vida, quando a pessoa vem de férias é bom, é muito agradável, é lindo, mas também fico feliz, muitas vezes as pessoas interpretam-me mal porque dizem-se, Ana, estás sempre aflita por ele, não, hoje estou, é um novo ano, eu quero ir organizar a minha vida, quero chegar lá, limpar a minha casa, ter tudo bem organizado para a segunda-feira e o trabalho, não posso fugir disso, isso é a minha realidade, essa é a minha vida e digo-vos de coração, o que me mete mais medo sempre vir a Portugal e as viagens. Eu tenho muito, mesmo muito medo, eu sei que saio, mas eu posso dizer que não entre, então todas as vezes que vou de férias, todas as vezes que agora, por isso que estou nervosa, por isso que eu quero ter tudo organizado, ir-me embora e chegar lá descansado e dizer assim, pronto, já foi mais uma viagem, mais uma conquista, mais uma graças a Deus e estou de volta. Vocês podem pensar que não, mas são muitos quilómetros, eu vou fazer questão de gravar para vocês, são mesmo muitos quilómetros, são quilómetros que nunca mais acabam, são 5 horas na Espanha, são 12 na França e depois na Suíça é muito pouco, que é uma hora e pouco que estamos em casa, mas o meu maior objetivo é passar a viagem, entrar na viagem, sair dela e ir descansado para casa, que isso é o mais importante. Depois de continuar a rotina, continuar a minha vida, continuar tudo aquilo que conquistei. Por isso, já em seguida venho aqui voltar a falar com vocês. Agora vou acabar de limpar e organizar estas coisinhas. Gente, partiu, o momento de ir embora, carro carregado, roquinho a todos, estamos em Vila Real ainda a meter, encher o depósito e depois vamos até casa. Gente, cheguei, eram 3h45 da manhã, graças a Deus. E o que é que fizemos? Temos um banho, eu dormi, deixamos a mala aqui em cima do quarto, depois vamos arrumar, quer dizer, vou arrumar eu, não é? E tinha ainda a ir com o Roquinho, que ele está ali, ó, mortinho de aviais. Pus-me a pé, tomei, nem tomei café nenhum, tá? Fui logo a correr à Almanha, fazer as minhas compras, porque hoje é dia de passagem de ano, então não tinha nada em casa. Ontem, quando eu vim, deixei algumas compras ali fora, para, sabe aquelas coisas como estou atrás, tipo queijo, eu durante a noite deixei ali fora, depois arrumei dentro do figurífico hoje de manhã. Eu dormi das, eram mais ou menos 5 da manhã, quando tínhamos tudo arrumado e descarregado o carro e tudo mais, passeado o Rocky, 5, 5, 1 quarto nós estávamos na cama. Então foi só mesmo por ali, porque ainda estava frio, e deixei Portugal com muito sol e encontrei a Suíça com um sol maravilhoso, isto nem é normal. Então deixei tudo ali fora, depois vou fazer um vídeo já a seguir daquilo das comprinhas que eu comprei, e tomei um cafezinho quando vim da Alemanha, porque estava a morrer, 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 porque ainda não comi nada, e fui às compras. Ou seja, hoje vocês vão ver aquilo que eu trouxe de Portugal, aquilo que eu comprei aqui, e ainda a minha mesa posta para Rabaião, fui comprar carne, vocês nem sabem aquilo que eu fiz. Comprar carne, tá? E eu, lá no supermercado, né, venho de Portugal, vocês nem imaginam, eu paguei 6 francos por estas laranjas, e eu vi laranjas de Portugal, então eu disse, pronto, vou levar de laranjas de Portugal, comprei carne, pronto, já vou-vos mostrar já em seguida, deixei assim a minha tralha, tirei de manhã, tirei os coisas do meu figurífico para colocar queijo, aliás, o Bruno já colocou ali em cima, queijo, essas coisas, depois eu mostro-vos, e é isso, e agora vou fazer o quê? Vou com o Rocky, tá? Vou calçar-me, ir com o Rocky, limpar esta casa, porque eu quero deixar tudo limpinho para começar o amanhã, o ano, hoje, não é? Hoje, à meia-noite, começar o ano em grande, então tenho que arrumar tudo, limpar tudo, organizar tudo, e é isso que eu vou fazer, vou vestir os meus, calçar os meus sapatos, eu acho que vou calçar assim uns sapatos mais confortáveis, e vou ali com o Rocky, bem como ele está cansadinho também, e o Rocky precisa de dois, três dias para voltar ao normal, mas acreditem que ele portou-se tão, mas tão bem, ele foi um calzinho tão bem portadinho, ele, 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 juro-vos, eu não lhe dei medicamento, não lhe dei nada, pronto, ele está arruinado, agora durante dois meses ele está arruinado, dois dias, vá, mas, ó, taxinho de sono, Rocky, então, arrebita-te, Rocky! Durante dois dias ele precisa dormir seguidos, mas, agora vou com ele, vou fazer só um xixi, para depois começar, ou seja, vamos ter, hoje vamos ter as compras, tudo isso está a arrumar a casa, isso tudo, gente, hoje vai ser uns vídeos aqui, agora voltamos ao normal, à vida normal, sempre, sempre, sempre a gravar vídeos aqui para vocês, ter muito conteúdo, receitas, uma por dia, no canal lá, receitas com Suzana, e vou botar água às minhas plantas ainda. Suzana, até há um quando é que vocês vão ver? Eu, talvez, amanhã já vou levar algumas plantas para a minha casa nova, e vou ver se consigo salvar aquela ali, vou começar já a levar algumas coisas, e nos próximos vídeos vocês vão ver isso. Dentes de dias botei água ali à minha planta, bem que ela está bonitinha, vou tentar recuperar também, botar água, porque elas sabem como é que é. Estive estes dias todos sem água, mas já viram este dia maravilhoso. E é isso, e agora vou pôr-me mais a obra, tenho ali manteiga, olha bem como eu fiz um saborai, quer dizer, não faz a verdade, não fui eu. Fizeram um café, eu só aproveitei um bocadinho do café, o resto foi saborai que eles fizeram. Mas pronto, mas agora vou-vos pôr no tripé, e vamos gravar isto tudo, mostrar-vos isto tudo, arrumar isto tudo. Então vou subir este vídeo e já em seguida venho aqui mostrar-vos tudo em pormenores aquilo que eu ando a fazer.